Vamos ver agora um pouquinho sobre trabalhos científicos, que é o módulo 4 dos nossos conteúdos relacionados à pesquisa, metodologia de pesquisa. Qual a finalidade do texto científico, do texto acadêmico? Qual é o objetivo, qual o fim desse texto científico e acadêmico? Um objetivo é difundir o conhecimento às esferas externas e também à comunidade acadêmica, fazendo isso através de informações que são construídas, que são pesquisadas, que são abalizadas, que são fruto de pesquisas de projetos. É uma atividade cada vez mais presente nas instituições de ensino, de pesquisa e de extensão. O texto correspondente a essa prática de trabalhos acadêmicos, ele tem características próprias, sem abandonar a maior parte dos critérios de cientificidade, ou seja, o trabalho acadêmico é um texto científico. Um outro objetivo deste trabalho científico é recuperar o conhecimento, é a recuperação do conhecimento, de um conhecimento que já foi visto anteriormente e que vai ser revisitado por você e acrescido do seu ponto de vista, da sua opinião, da sua opinião, das suas contribuições em relação àquele assunto. Muitos itens, muitas parcelas significativas do conhecimento, elas caem às vezes no esquecimento de comunidades e no esquecimento das pessoas. Então, recuperar esse conhecimento, a recuperação e também a manutenção deste conhecimento ativo, na maior parte relacionada à diversidade de saberes, a finalidades, ela é muito importante para uma atividade científica, que é o objeto, isso se constitui um objeto dessa produção de texto, a recuperação dessas informações. Então, o trabalho acadêmico, ele tem como finalidade apresentar, demonstrar, difundir, transmitir e recuperar o conhecimento produzido, o conhecimento acumulado e o conhecimento transmitido. A pesquisa, ela é realizada, ela é uma ideia concebida, uma dedução que é feita e que vai ser transmitida, que vai ser repensada, que vai ser reelaborada, que vai fazer parte do conhecimento geral e tem ali um dedinho seu, uma contribuição sua em relação àquele assunto, em relação àquele tema. Mas então, quais os canais de publicidade adequados ao uso e difusão desses trabalhos acadêmicos? A demonstração do conhecimento é uma necessidade da comunidade acadêmica e esse conhecimento, ele é um critério de mérito e acesso a vários cursos de nível superior, a vários cursos. Os canais de publicidade adequados aos diferentes trabalhos são periódicos, as comunicações, a multimídia virtual e vários outros. Existem vários tipos de trabalhos científicos que são feitos na conclusão de cursos do ensino superior. Por exemplo, artigos, trabalhos de conclusão de curso TCC, dentre os quais podem ter uma monografia, um relatório, as monografias de pós-graduação, lato senso, a dissertação de mestrado, teses de doutorado e estrito senso, por exemplo, são alguns exemplos. Mas em que contexto são usados esses tipos de trabalhos? Por exemplo, a graduação é a primeira etapa da educação superior. Na maioria das licenciaturas, que equivale a um período mínimo de três anos, há uma exigência mínima de um trabalho de conclusão do curso, que é a monografia. Na maioria dos bacharelados, é necessário ao menos um relatório final de estágio, às vezes, na forma de um TCC ou uma monografia, como, por exemplo, nos cursos de Direito. Já nos cursos de pós-graduação, esses cursos, eles visam a complementar, a aperfeiçoar, especializar os que já têm ou estão concluindo um curso de graduação. Nesses cursos de pós-graduação, podem ser de dois tipos. Ou o curso Lato-Sensu, que são cursos de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 180 horas, ou então de especialização, com carga horária mínima de 360 horas. O aluno, nesses cursos, ele recebe o título de especialista e ele tem que apresentar ao final deste curso uma monografia. Já a pós-graduação Estrito-Sensu, ela refere-se a uma etapa constituída de cursos de mestrado e doutorado. No mestrado, o aluno deve apresentar ao final do curso uma dissertação e ele se prepara, então, para a docência de nível superior. Já no doutorado, esse aluno deve apresentar uma tese e ele objetiva, com a conclusão desse curso, a formação de orientador, de chefe de grupos de pesquisa. O formato de apresentação desses trabalhos é estabelecido por normas técnicas. Mas qual a importância dessa normatização? A importância se dá pela qualidade da apresentação, pela facilidade na redação e compreensão do texto, a uniformidade desta redação, o melhor aproveitamento de tempo, também o intercâmbio com a comunidade científica e a disponibilidade da produção intelectual em papel e também digital. E quais são esses órgãos responsáveis pelas normas técnicas? Nós temos a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ISO, nós temos o Vancouver, que está relacionado a revistas médicas, ao texto médico. Nós temos o Inmetro, que é normalização relacionada à área industrial e vários outros. Nós temos também o caderno de normas que vocês vão utilizar, que são as normas técnicas utilizadas no IFES, no Instituto. Para que você possa saber um pouquinho mais sobre a elaboração desses trabalhos e em que consiste cada um, como estruturar essas normas técnicas, como utilizá-las, na sala de aula, terá disponível material sobre cada tópico deste, sobre cada item deste aí. Então, consulte esse material disponibilizado na sala de aula e analise com atenção todas elas, muita atenção à BNT, às normas técnicas do manual de normas técnicas do IFES, porque essas aí vão ser importantes neste momento. Bons estudos e até mais!